A casa era uma casa grande, na encosta de um estilão Um cercado pra paz da viseira, e ao lado um grande mangueirão Um quitalzinho, um ponto de lenha, e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o filhão, e as saias que o papai usava De manhã eu ia no paió, uma espiga de milho pegava Rebulhada e jogava no chão, num instante alcalia juntavam Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço